Vamos agora lá pra Trindade, ao vivo, falar com o nosso repórter Vitor Santos, direto da Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, que tá trazendo notícias pra gente, né Vitor? Boa noite! Boa noite, Casey! Boa noite pra você que está em casa acompanhando pautas da igreja nesse começo de semana, né? Nessa segunda-feira. Casey, eu estou aqui do lado externo do santuário e continuo trazendo informações sobre a preparação para a Romaria 2024, que a partir de hoje falta 11 dias. E a Romaria 2024 vai trazer, né, pro devoto, pro fiel, que vai vir pra Trindade, pra essa grande festa em louvor ao Divino Pai Eterno, novidades. E uma dessas novidades é o estande exclusivo da Vila São Cotolengo, que vai acolher todos os devotos, todos os fiéis, que vai vir pra Romaria. E quem vai explicar melhor pra gente sobre esse estande é o irmão Alisson, que faz parte da diretoria da Vila São Cotolengo. Boa noite, irmão! Tudo bem? Irmão, explica pra gente como vai funcionar, né, o estande da Vila São Cotolengo durante a festa, durante a Romaria, aqui em Trindade. Boa noite! Boa noite pra você que nos assiste de casa. Então, nós temos essa novidade, né, pelo segundo ano consecutivo. A vila, ela, em parceria com o Santuário Basílica, desenvolve esse papel de administrar e cuidar de dois estandes esse ano. A praça de alimentação de um estande e essa outra parte aqui no L ponto, que vai funcionar mais no sentido de organização do Romeiro, demonstração do nosso trabalho enquanto vila e também obras sociais redentoristas. Então, o Romeiro, ele vai poder nos visitar, entender um pouquinho da nossa dinâmica de trabalho, conhecer um pouquinho do trabalho da Vila São Cotolengo, das obras sociais redentoristas, fazer sua doação e adquirir também algum produto e também participar da campanha Nossa Providência é Você, aqui, tanto no Santuário e acompanhar a exposição do carro que está sendo parte do processo, do projeto, né, como também adquirir a rifa da campanha. Então, irmão, explica pra gente sobre essa campanha. Essa campanha vai ter as rifas, né, aqui no estande pra vender. Qual que vai ser a premiação? Explica pra nossa audiência. Isso. Nós estamos esse ano com a campanha Nossa Providência é Você. Essa campanha, ela tem por objetivo adquirir alimentos para dietas especiais. Nós temos inúmeros pacientes que possuem dietas especiais. Então, a campanha, ela tem por objetivo esse, né, adquirir alimentos para dietas especiais. Como retribuição da doação das pessoas, nós damos um bilhete mediante a doação de 20 reais e esse bilhete dá direito a concorrer a um Creta zero quilômetros e uma TV de 50 polegadas. Mas o intuito maior da campanha é levar a comunidade a abraçar a vila, abraçar os pacientes na ajuda com eles, na manutenção e no custeio das nossas dietas. Então, é isso. O estande vai ficar exposto aqui durante a Romaria. Quem quiser ficar sabendo sobre essa campanha, né, que a Vila São Cotolengo está realizando, que vai sortear um Creta, pode vir no estande aqui na Romaria que vai ter os profissionais, os colaboradores que vai passar todas as informações necessárias. Além disso, o Creta zero quilômetro vai ficar aqui exposto no estande. É com você aí no estúdio, que é isso. Inclusive, está aparecendo o contato aí na tela agora da Vila São Cotolengo. Quem tiver alguma dúvida, é só entrar em contato lá, ó. 62-350-6-9000. Muito obrigada, viu, Vitor, pelas informações. Realmente é um lugar que todo mundo tem que visitar para entender melhor como que funciona essa casa maravilhosa que atende tantas pessoas especiais. Obrigada, viu, pelas informações. Tchau, tchau.